O treinamento da equipe de manipuladores deve ser feito no próprio estabelecimento do cliente ou num local próprio pra isso? Eu sou a Maravalli e responde, essa é a dúvida da Flávia. Bom, geralmente nós treinamos as equipes dentro do processo de consultoria. Você pode treinar de duas maneiras, você pode fazer o treinamento longo e teórico, que é aquele treinamento onde a gente reúne toda a equipe, para tudo, vai todo mundo sentar e ouvir a consultora treinar, então você vai preparar uma apresentação de slides, vai colocar dinâmicas, brincadeiras, enfim, você vai preparar a equipe para aprender o conteúdo que você vai trazer ou você vai fazer o treinamento curto e prático dentro da cozinha mesmo, ali com a equipe durante o horário da sua visita, ajudando eles a entender como que coleta amostras, como que faz o controle de temperatura, como que preenche as planilhas, como que coloca as etiquetas, o que é contaminação cruzada, como ela acontece ali dentro da cozinha, então você pode, dentro do seu processo de consultoria, trabalhar com esses dois tipos de treinamentos, tá? Fica a seu critério escolher o melhor para você e para a equipe. O treinamento curto e prático, ele traz um aprendizado maior, porque eles conseguem visualizar o que você está ensinando ali dentro da cozinha, enquanto eles trabalham, tá? Mas se você precisa trazer um conteúdo mais denso ou se o seu cliente prefere um treinamento teórico, você também pode dar treinamento com os slides, com a apresentação para todo mundo, tá? Ali mesmo no salão do estabelecimento ou num local que o dono achar mais interessante, né? Por exemplo, em shopping, que as lojas, né, não tem um salão próprio, um local com mesas que sejam deles, você vai fazer na praça ali de alimentação mesmo. Pega o seu notebook, coloca a apresentação ali, reúne a equipe em volta do seu computador e começa a passar o treinamento para eles, tá? A gente sempre vai ter que dar uma improvisada de acordo com a estrutura que o nosso cliente tem. Então, geralmente, o treinamento é dado no próprio estabelecimento, até porque a equipe para as atividades, vem para o treinamento e volta para as atividades ou então eles têm o treinamento após o turno. Por exemplo, o turno da manhã trabalhou, aí eles recebem o treinamento enquanto o turno da tarde está trabalhando e depois você treina o turno da tarde enquanto o turno da manhã está trabalhando e vice-versa, tá? Isso tudo você vai combinar com o seu cliente. É ele que sabe qual que é o melhor dia, o melhor horário para treinar a equipe dele que não vai atrapalhar o fluxo da cozinha, né? As atividades deles ali de atendimento. Agora, se o seu cliente contratou só para dar o treinamento, vamos supor que ele vai fazer um evento ali no estabelecimento dele, uma semana de capacitação e ele quer que você treine a equipe dele. Pode ser que o próprio dono procure um local, assim, só para treinar menos. Um auditório de um hotel, de uma sala que você aluga para dar esse tipo de treinamento, tipo de evento, tá? Então, pode ser que isso aconteça. Eu já dei treinamentos em vários lugares. Tudo depende do que o meu cliente está pensando e quer trazer para a equipe dele. Já treinei pessoas em hotéis, já treinei pessoas em teatro mesmo, já treinei no auditório da empresa, já treinei no próprio salão da empresa, na praça de alimentação. Então, tudo depende da estrutura que o seu cliente tem e do objetivo desse treinamento. É um evento, é a parte da cozinha, pode ser que seja num local separado. Mas, no dia a dia, o treinamento vai ser feito na cozinha mesmo ou no salão do estabelecimento, tá? Isso você vai combinar com quem? Com o seu cliente. Entenda qual que é o propósito que ele tem com esse treinamento e aí vocês vão ajustar o melhor lugar, o melhor dia, o melhor horário para que a equipe possa participar do seu treinamento, tá bom? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. E se você quiser que eu te responda aqui no Maravilha Responde, deixa a sua dúvida aqui também, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!